E eu não me canso de falar aqui, eu não me canso de repetir aqui, eu não me canso de dizer que no Brasil nós temos mais de 5.600 municípios. Faz essa conta, pelo amor de Jorge, faz essa conta comigo. 5.600 municípios! E eu tenho certeza que você que tá aí me ouvindo, você não explorou nem 100 desses 5.600. Eu tenho certeza que você tá aí, que tá reclamando do preço, que tá reclamando do valor, que ninguém te valoriza, que ninguém paga o que você quer ganhar. Eu tenho certeza que você não explorou nem 100 municípios desses 5.600 municípios. Então, ó gente, vamos aquecer os tambor, né? Vamos começar a abrir nossa cabeça, vamos começar a entender que tipo assim, cara, você precisa entender que o município menor, obviamente vai ter menos habitantes, a rádio vai ser menor, a veiculação da campanha vai ser menor, você vai ter muito carro de som. Então assim, você não vai querer vender o teu serviço só pra cidade pequenininha, só pro vilarejinho. Você vai vender o teu serviço pra cidade que é maior. E gente, isso vale pra qualquer coisa.